Eu trabalhei no bichão dos 9 aos 11 anos, com 11 anos não tinha o que comer e fui pedir comida, porque pedir não é vergonha. Então essa foi a primeira vez que você quebrou? Primeira vez, olha como Deus é fantástico. Eu fui pedir comida, o cara deu limão, nós levamos o limão embora, não tinha o que fazer com o limão aos 60 anos, mas eu agradeci. No domingo tinha feira no bar, nós tínhamos que pegar dois sacos de limão, fomos vender limão na feira. Dois anos depois aquilo permitiu que a gente tivesse uma banca na feira. Olha pra onde Deus levou. Olha só. Uma banca na feira. Então, ou seja, quando eu fui, antes eu ia com a talatinha, eu fui sacar carvão, num caminho onde ia o pessoal pro lixão. Deus me impôs no lugar que eu percebi que tinha oportunidade ali. Então, ou seja, você pegar a sua trajetória, Deus o tempo todo tinha caminho pro melhor. Você vai analisar, você faz essa análise, fala se não fosse aquilo, eu não chegaria onde eu cheguei hoje. Aí, dois anos depois eu tinha uma banca na feira, eu fui ajudar meu pai e fiquei sem dinheiro, eu tinha 13 anos. Pra começar de novo, eu arrumei um emprego, fui pra cidade, tinha uma placa escrita assim, Office Boy, eu mal sabia ler, Office Boy era uma palavra em inglês pra mim, mas era um menino que carregava papel. Ah, tá bom, isso eu sei fazer. Foi aí que eu entrei, fui trabalhar com a comunidade judaica e foi ali que eu fiquei 17 anos da minha vida. De Office Boy virou diretor. E eu acertei a minha vida. Depois que você já era diretor, quando é que você decidiu, agora eu vou sair e vou abrir meu próprio negócio? Não, eu não decidi. Como é que isso aconteceu? Não, eu tinha tanto respeito e tanto valor pelo que eles faziam por mim, que eu não tinha opção de sair. Certo, você não tinha esse direito, você tinha sua cabeça. Não, eles entendiam que eu era patrimônio da empresa e eu ia ficar lá o resto da vida. E eu tinha respeito por eles a esse livro que eu nem tentava discutir. Isso é um elogio pra eles chamarem de patrimônio da empresa? Não, patrimônio da empresa, eles me tratavam como filho. Não tem essa, tá? Eu era intocável na empresa, tá? Então assim, entrava o diretor de estrangeiro e tal, mas ninguém mexe com o Geraldinho. Eles me chamam de Geraldinho até hoje. De Geraldinho? Me chamam de Geraldinho até hoje. Os filhos deles são meus amigos e me chamam de Geraldinho também até hoje. Eu fui fazendo a minha trajetória, eles foram destrancando as portas, eu fui empurrando, eles foram abrir. Ninguém trancava a porta e eu cresci do tamanho que eu quis. Só que como eu me preocupava com a família e nós somos unidos, uma coisa que eu copiei da comunidade é que eles se ajudavam. Eles eram amigos. Eu copiei e levei pra casa. Isso foi formando a minha família amiga, um ajudando o outro. Então como eu tinha mais recursos, porque eu tinha bom salário, eu ajudava os meus. Monta um negócio, monta outro, ajuda aqui, ajuda ali. Até isso se transformar no que nós temos hoje, que meus irmãos montaram, montei pra eles. Eles perderam o negócio e abandonaram, pegaram o dinheiro e fazer outra coisa. E pra poder limpar o nome, eles me deram uma licença pra eu vir limpar o nome, deixar a empresa fechada e ir embora. Eu limpei o nome, na hora de fechar a empresa, eu lembrei da consideração pelas pessoas. Eu tinha seis colaboradores, três parentes e três não. Pra proteger o emprego deles, eu mantive a empresa aberta. Isso se transformou no que eu tenho hoje. Então eu não corri risco, não fiz nada. Eu só saí de lá, quando a minha empresa que eu constituí por acaso, por um acidente de percurso, já tava maior, exigindo de mim mais tempo do que eu poderia ceder. Aí eu tive que pedir benção pra ele e ele me deu um tempo, eu fiquei seis... Me deu um tempo e eu tive que ficar seis meses lá pra depois sair. Você tem contato com eles até hoje? Até hoje, tenho respeito e admiração por eles, do tamanho do mundo. Eu trouxe ele aqui, por favor, pode entrar. Tô brincando. Marcelo Duticas, faz favor, doutor Marcelo. Extensão da minha família. Olha só o que me emocionou muito. Você naquele momento. Quando eu fui namorar, a minha mulher trabalhava comigo. Você conheceu ela lá? Eu fui pedir benção pro doutor Marcelo. Ah, meu Deus, abençoou. Eu tinha um outro patrão chamado Rafael Guttgas. Desculpa, Marcelo Guttgas, Rafael de cara. Mesma coisa, todos eles me tratavam como família. E eu trabalhava pra mim, eu nunca trabalhei pra eles. Eu sempre trabalhei entendendo que era meu. É isso que foi o grande diferencial. Isso é empreendedorismo. Eu sempre empreendi lá. Eles me deixaram à vontade e eu fui empreender. Porque a empresa pra mim sempre foi minha. E eu tenho sentimento por aquilo até hoje. Isso é extremamente importante, Geraldo. Em qualquer área que a pessoa atua, ela precisa, antes de mais nada, amar o que ela faz. Paixão. Paixão. Não importa se o negócio é dela, se não é dela. Ela tem que ter amor pelo trabalho. Enxergar aquilo como se fosse dela. Esse é bom. Comprar o produto pra depois ela conseguir vender e beneficiar. Olha a conta que você precisa fazer. E entender que ela está se autobeneficiando. Não importa quantos empregos você gerou. Se você tiver mil colaboradores, nem que você queira, nunca você vai ganhar o que todos eles ganham. O que significa que a empresa é, senão, os deles. E se você pegar qualquer empresa que passou de 10 colaborador, já era. E já é deles. Você não consegue mais puxar de volta, é só passivo que fica. Você pode pegar uma parte significativa, mas é muito menor do que o grupo todo pega. Então, seja lá o tamanho da partícula. É seu. Então, trabalha pra você. E aí você consegue multiplicar quantas partículas você quiser. Se você tiver comportamento de dono, é comportamento. O dono é o primeiro que chega. Copia o patrão em vez de ficar criticando. Ele é o primeiro que chega. Ele não usa uma hora pra comer. Ele come, bebe, dorme e pensa no trabalho. Todos os dias ele se conecta, faz negócio, faz vet work pra melhorar o negócio. E contratar mais pessoas, dar mais oportunidade. Copia o que esse cara tá fazendo e começa a fazer. Você vai ver que lá na frente, ou você vai estar tão bem colocado dentro da empresa que nem CNPJ você vai querer. Olha só. Ou então você vai ser parte do CNPJ. Você cresce do tamanho que você quiser e ninguém impede você de crescer. Porque o cara que tem esse colaborador não quer mais perder. Ele começa a trazer ele pra perto. E esse cara realmente passa a ser patrimônio da empresa. Igual ele te chamava. Era o meu caso. Falou, o Geraldinho é patrimônio da empresa.